É um excelente nome, muito bom. Os piratas, eu era um menino, que ninguém acreditava. Pra provar que eu sou forte, vou fazer umas cicatriz na minha cara. Me leva pro mar, Shanks, eu quero ser um pirata. Aqueles bandidos zombaram de você, como você pode dar risada? O fruto eu comi, agora o meu corpo estica com borracha. Era uma kumanomi, não vou deixar esses bandidos zombarem de ti. Me jogaram no mar pra morrer afogado, monstro na água eu vou ser devorado. Shanks, fui salvo, mais um monstro com o seu peito. Eu prometo que eu vou ser um grande pirata. Shanks me entregou seu chapéu de palha. Me disse que era a coisa mais importante que ele tinha na face da terra. Um dia nós vamos nos encontrar e que eu vou te devolver esse chapéu. É uma promessa. Sabo, e esse? Dividimos esse saque. Mesmo que velejemos separados, não dava a acabar com a nossa união. Nós somos irmãos. O tempo passou, mas o meu sonho não se apagou. E cada canto desse mar vai saber quem eu sou. Porque eu vou. E cada canto da manhã dizia o que existe. Sabeu quem vai encontrar o watinho? Prometo que virei caindo os piratas Pouque de luto, chapéu de barra O caso maior de ser o que existe Sabia o que vai contar o que vai... Caralho, que maneiro!